O deputado Gilberto Martim do PMDB repercutiu a audiência pública que discutiu o reenquadramento de professores da rede estadual. E o tema diz respeito à situação de professoras e professores desse estado que estão aposentados e que em função de um embrólio de ordem administrativa e de ordem legal foram colocados à margem no processo de reclassificação das suas aposentadorias. O fato aconteceu em 1996, quando o governo do estado, ao fazer um processo de reenquadramento do quadro do magistério no estado do Paraná, criou níveis, dois níveis diferentes, mudou o quadro de progressão e os professores que se encontravam no último nível já pronto para se aposentar, Quando houve o reenquadramento, foram colocados no nível anterior e tiveram com isso uma perda real, uma perda concreta da remuneração de sua aposentadoria. Caíto Quintana, do PMDB, propôs a criação de uma comissão especial para fazer um levantamento das entidades de utilidade pública do Paraná. Não é uma CPI, é uma comissão especial que, apoiada pelos departamentos da casa, fará um levantamento de quantas entidades declaradas de utilidade pública nós temos no estado do Paraná. Eu tenho certeza, senhor presidente e senhores parlamentares, que muitas entidades, porque cada uma delas é uma lei, muitas entidades estão desativadas, muitas entidades não têm atividade nenhuma durante o ano ou mais, outras tantas estão sem certidão de prestação de conta no Tribunal de Contas do Estado, de recebimento de dinheiro público, e é até pertinente, por coincidência, porque esta solicitação já desde a semana passada está pronta, mas eu vi passar na CCJ hoje, e votei favoravelmente até, que o governo do estado possa fazer doações de recursos públicos a entidades declaradas de utilidade pública. Ora, eu acho que isso é importante, mas é importante que as entidades depois prestem conta do que fizeram com o dinheiro. O deputado Tadeu Veneri, do PT, repercutiu a investigação do Ministério Público, que denuncia policiais civis por montar uma rede de corrupção e favorecer o roubo de carros no estado. E o líder do governo, Adhemar Traiano, do PSDB, falou das medidas para responsabilizar os envolvidos. Por determinação do governador Beto Richa, e é lógico que orquestrada pelo secretário de Segurança, os paranaenses puderam perceber que o governador não titubeou, tomou as medidas necessárias, fez as mudanças, e nós estamos num processo de reorganização de toda a polícia civil do estado do Paraná. Agora, diante do fato que o Fantástico, que a Rede Globo tem noticiado desse escândalo, é lógico que o governador, ele já veio sim, deputado Tadeu Veneri, a mídia ainda assistiu hoje pelo meio-dia falando sobre esse assunto, e ele com todo o rigor exige que os envolvidos sejam responsabilizados e punidos. A deputada Lucena Rafaim, do PT, encaminhou uma moção de apoio ao relatório original do Plano Nacional de Educação, que garante vagas para portadores de deficiência no ensino regular, sem comprometer o trabalho das APAES. E o deputado Adelino Ribeiro, do PSL, falou dos investimentos no Hospital Universitário de Cascavel. A carência de leite naquela unidade de saúde ainda acontece. Nós devemos, já conversamos dias anteriormente com o secretário Michele, no dia de hoje também estivemos com o secretário Michele, também com o doutor Allan, que é o diretor do hospital regional da cidade de Cascavel, no que diz respeito à situação de urgência e emergência daquele hospital. As obras para melhorar a situação daquela unidade de saúde. Então, marcamos essa audiência com o secretário no dia de hoje. O doutor Allan e também o Edson, que é um dos diretores daquele hospital, trouxeram o projeto de ampliação da atual estrutura do hospital HU. O único hospital público de Cascavel, mas que atende todos os municípios e região oeste e sudoeste do Paraná.